Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui na maravilhosa domingo de manhã, umas 10 horas, que hora é essa? Bom dia, boa tarde. Eu já estou uma coisa muito a contar para vocês, gente. Eu vou te mostrar uma novidade. Vamos lá para o bra-bra-bra e vamos lá para o vídeo? Então, gente, olha isso aqui. Eu já gravei um vídeo aqui mostrando apenas o coração, mas quando eu subi no meu quintal eu tive uma novidade. Gente, é para isso, gente. O coração, ó, ó, ó. Brotou. Meu coração brotou, gente. Como teste rápido. Não tem nem um mês que brotou. Como que é isso aqui? Agora eu vou passar por um insuficiente grande para eu colocar aquele portão aqui assim. Ele dá tudo de coração a minha área. Olha, eu vou passar para aqui, ó. Vou colocar essas pedras. Vou colocar substrato. Vou colocar essa pedra aqui para o melhor. Eu vou me elasticar, porque eu preciso melequenta. Viu, meu amigo? O meu pegador não vai ficar com o contato para ele, ó. Vou colocar bem fortinho. Está muito melecar. Vou colocar essa pedra aqui para esse grande. Substrato, viu? Coloquei essa pedra lá, substrato. Olha, eu vou colocar aqui no vaso aqui e depois eu coloco a minha pedra. Só coloca aqui. Gente, eu estou muito feliz, sabe? Sinceramente, como eu estou muito feliz. Mas quando eu não queimou, depois de quebrar, gente. Você pode colocar bem para a raiz dele. Esse é o mesmo de fora. Agora você vê. Olha como ele tem raizado, gente. Vou colocar aqui. Você ainda tem quanto fora, olha. E vou colocar aqui, ó. Nessa maravilha. Olha, olha. Olha o que vocês viram. Vou colocar aqui. A raiz dele é tudo aqui. Para mim, isso aqui é uma bela satisfação. Olá, baby. Olá, baby. Oi, tudo bem? Não é que você já está falando, não. Vou colocar aqui, ó. E o graçomzinho é a fonte dele. Continua aqui. Continua aqui, ó. Gosto bem neleinho, ó. Bem neleinho. Eu não estou com medo de cobrir esse coração muito, né? Porque ele é a fonte, né? Olha. Está um pouco boazinho em cima. Depois você acredita que eu coloco mais terra, né? Porque eu não posso cobrir todo o coração aqui. Que o coração que foi a fonte dele, continua aqui. Olha o ceguinho. Acho que está muito enterrado, né? O chassi, né? Essa satisfação aqui você está vendo, ó. Gente, eu estou muito feliz com essa vitória de ter... Aconteceu isso comigo porque eu não esperava isso. Quando eu me enganei um coraçãozinho há dois anos e meio, gente. Eu tenho aqui no canal, não sei se eu estou aqui ou aqui. Eu vou deixar para vocês verem. Um vídeo que eu pronto ele... Eu mudo ele de um pequenininho para um desse aqui. Como ele não grotou, levou seis meses e não grotou, eu coloquei aqui nessa vasilha. E aí, lá dentro do quintal, eu fui sincero com vocês. Eu não esperava que ele venhasse. Aí eu tive essa surpresa. Eu estou muito contente. Olha, isso aqui vocês sabem como é que é essa coisa que é muito raro. Todo mundo chama de... Eu chamo ele de Caco do Coração. Só tem outro nome lá que eu não sei que é o nome difícil. O nome difícil não está comigo, não. Então eu protegei para vocês, ó, está aqui, ó. E vou acompanhar com vocês com um novo carinho daquela minha linda varanda, tá bom, gente? Ficou muito enterradinho aqui. Mas eu vou dar um dia para ele não sair daqui. Então, gente, uma alegria enorme, sabe? De eu pegar e... Contemplar com vocês, só Vitória, que o problema é muito maior. Para muito pode ser nada. Eu que sou louca das plantas, para mim é Vitória. Se eu trazer meu canal, ela é só de planta. Mas eu não tenho condições para isso, entendeu? Então eu misturo comida, viagens e plantas. Eu espero que vocês gostem. Eu sei que meu canal está meio champadinho, não tem mania. Mas um dia eu espero que alguém me reconheça, tá bom, gente? E se for o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Dê bastante like. Se inscreva no canal. Seja membro como da gente. E visualiza bastante para quem está precisando para lidar bastante para a gente. Poder gerir essa batalha aqui que é muito difícil. Só quem tem já não, porque eu falo que é muito difícil. Eu estou aqui na luta, dragazinha andando, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado mesmo, do coração. Esse é o vídeo que eu te fiz com toda felicidade. Para estar um vídeo muito sem graça para muitos, mas para mim, eu amei. Então, espero que vocês fiquem com Deus. Que Deus me encontre a cada um de vocês, em cada cidade que eles estiverem, a cada causa. E eu estou aqui feliz. Então, até a próxima, gente. Bye, bye. Bye.